O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados anunciou nesta sexta-feira temer que o naufrágio de um barco que transportava refugiados na costa da Indonésia tenha deixado dezenas de mortos ou desaparecidos. Uma situação dramática. Um barco repleto de refugiados roíndias virou na costa da Indonésia e as equipes de emergência do país conseguiram resgatar 75 sobreviventes, mas nesta sexta-feira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse temer que o naufrágio tenha deixado dezenas de mortos ou desaparecidos. Segundo os sobreviventes, quase 150 roíndias estavam na embarcação, mas não foi possível confirmar o número com fontes independentes. Também nesta sexta, as equipes de emergência indonésias anunciaram o fim dos trabalhos de resgate, que começaram na quarta-feira por considerar que todos os refugiados haviam sido resgatados e calcularam que o barco não tinha capacidade para transportar 150 pessoas. Os refugiados, membros de uma minoria muçulmana perseguida em Mianmar, naufragaram duas vezes. A balsa de madeira na qual deixaram Bangladesh virou na quarta-feira e seis refugiados foram resgatados por pescadores. Depois, o pesqueiro que resgatou o restante do grupo virou devido à sobrecarga. Na quinta-feira, equipes de emergência resgataram 69 refugiados, que sobreviveram durante horas, agarrados ao casco de um barco de pesca a 30 quilômetros da costa. O grupo incluía nove crianças e 18 mulheres. Milhares de roíndias arriscam a vida a cada ano em travessias marítimas muito perigosas para tentar chegar à Indonésia ou Malásia.